Abertura Olha lá, o chute no canto! Tivemos a resposta para o aplicão Para cima do Chapeco Vamos ganhar, Chapecoense A galera está ligada nesse jogo Chapecoense E estamos juntos na torcida do Chapeco Para cima do Chapecoense Comamat fique G倩 Amor Coro Crenhante C精 Crenção Crenhante Espere Crenhante Crenhante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Juntos na transmissão da Globo, nesta noite de quarta-feira, noite histórica. E o torcedor da Chapecoense veio e como veio, hein? Super lotada a Arena Condá para esse jogo que promete muitas emoções. E você em todo o estado de Santa Catarina ligado com a gente. Quando a Pito Árbitro está valendo, vale vaga para a decisão da Copa Sul-Americana. Atentava chegar a Chapecoense, bola vai sobrando no meio com Josimar e pinta a primeira falta do jogo. Comecinha de jogo na Arena Condá, muita emoção pela frente para você ligado. Muita tempo por aí, o árbitro uruguaio já deu uma conversada também com o Tiaguinho. E já vai para a cobrança de falta. Quem aparece para cobrar essa falta é o Colutini. Já fez o lançamento lá para o campo de ataque. Bola tocada mais na frente, vai chegando. Olha o Calterutti, bola tocada mais atrás, o chute para cima da marcação da Chapecoense e chega tirando daí. Tira daí, Chape! Andilheri. O espaço não foi para cima, o Cláber Santana tem um lateral, Chapecoense. Lembrando que hoje também tem o primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil. No Mineirão, Atlético Mineiro e Grêmio. A rede balançando por lá, você vai conferir o gol aqui. E no show do intervalo, é claro, todas as informações do primeiro jogo final da Copa do Brasil. Lússes. Tentativa de um lançamento mais para o meio. Ia chegando o time do São Lourenço. Deaner. Levou na dividida, vai sobrando o bola para o time argentino. Semana passada, a equipe do São Lourenço começou na frente, Calterutti marcou o primeiro gol. A Chapecoense chegou lá, acabou empatando o jogo com a Ananias. E era normal que se esperasse aqui, que o São Lourenço propusesse o jogo. É o que está acontecendo. É a posse de bola inicial, a iniciativa do jogo. Pela direita sempre com o Calterutti. E aqui nas costas do Dêner. É preciso ter cuidado muito aqui pela direita. O Angeleri já fez lançamento apenas na proteção. Vai sobrando essa bola para o goleiro Danilo. Já vamos movimentar os nossos repórteres. Começamos pelo lado da Chapecoense, o time comandado pelo técnico Caio Júnior. O seu boa noite, Giovanni Klein. Chega mais no pedaço, garoto. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos que nos acompanham. O Tiaguinho era a principal dúvida, ou não. Como disse o Roberto Alves, existia a confiança de que o jogador realmente iria para o jogo. Ele saiu no último confronto contra o São Paulo, sentindo dores musculares. Mas está confirmado na partida. E a outra novidade também é o Gil. Teve uma lesão muscular, começou no banco o último jogo contra o São Paulo. E hoje retorna a titularidade da Chapecoense nesse jogo histórico para a Chape. A Chape que vai trabalhando essa bola lá pela direita com o Matheus Caramelo. Chocou na Nias. Para o meio chegando no Gil. Foi para cima da marcação, vai pintando o cruzamento, vai chegando essa bola para a área. Melhor para a marcação do time argentino. Matheus Caramelo. Pelo meio, o Tiaguinho. O Tiaguinho trabalhou com a Nias. Passou pelo primeiro, foi tocado por baixo. Queria falar do torcedor, não gostou não, hein? Roberto Alves, que era ouvindo já já depois da sua jogada na Chape. Chegando, vai tirando lá de trás o Angeleri. Mas houve falta, né? O Abdo não deu porque não quis. Na entrada da área, uma grande possibilidade de bola parada para a Chapecoense. Ele não marcou. E olha o toque do Cerute, lá pelo lado esquerdo, o Corurro. Aproxima a marcação do Neto. Nele teve que começar de novo. Trabalha mais atrás. Toca o time argentino, corte e goza. Tem marcação. Chapecoense fecha direitinho do meio para trás. Tem que começar tudo de novo. Lá no campo de defesa, Golotini. Colocou mais na frente. O passe de primeira. Bola no Angeleri. Pintou cruzamento. Colocou essa bola para a área. Tira daí, Neto. E a bola chega no Dania. O time argentino chegando. Aperta a marcação. Chapecoense vai diminuir o espaço. Kleber Santana de frente. Chega e tira de lá. Nada para onde está virado o Josimar. A proposta da Chapecoense é aquela. Joga aqui igual. Joga em Buenos Aires. Joga em qualquer lugar igual. Ela marca da linha do meio campo para trás. E espera a hora de contra-golpear. Resta saber se o São Lourenço, que já conhece esse esquema, vai dar o espaço para o contra-ataque. Mas, de qualquer maneira, o início do jogo é assim. Chapecoense dando campo para o São Lourenço, esperando a hora de voltar. Chapecoense chegando na final da Copa Sul-Americana. Olha só. Vai ser a primeira vez que um time catarinense estará chegando numa decisão de competição internacional, hein? E a sexta vez que o Brasil poderá chegar numa decisão de Copa Sul-Americana. Tem internacional e também São Paulo, que já foram campeões da Copa Sul-Americana. Bem, eu acho que a Chapecoense tem que tomar um certo cuidado, porque já deu para anotar. O árbitro vai deixar o jogo rolar. E vai usar aquela tática de que não marca qualquer encontrãozinho de jogador. Não marca qualquer falta, não. Bola tocada ia chegando. Quem ia chegando era o Kempis. Tocou o Ananias. E essa bola vai chegando no Torre. Atlético Nacional da Colômbia e também o Serro-Porteio do Paraguai. No primeiro jogo semifinal lá, que aconteceu no Paraguai. 1x1 foi o placar. O segundo jogo, o jogo da volta amanhã na Colômbia. Para conhecermos o adversário. Ou de Chapecoense. Vai ser que Chapecoense, né, Roberto? Ou de San Lorenzo. E agora tem falta por aqui. Falta para o time argentino. Vamos ver se o árbitro vai manter esse mesmo critério para os dois lados até o fim. Por enquanto, três lances que ele poderia ter parado, ele não parou. E quando não houve tanta condição para a falta, ele marcou o que foi escasso agora a favor do San Lorenzo. Mas não vamos esquecer a arbitragem de jogar futebol. Chapecoense está só se defendendo por enquanto. Caruço. Portigosa se apresenta. Chapecoense dá uma aproximada na marcação. Tem que trabalhar essa bola na defesa do time argentino porque não tem espaço não. Olha aí. Aproxima espaço de novo Dona Nias. Caruço. Portigosa. Caruço. Mas lá pelo lado esquerdo, o jogador da seleção argentina já tocou pelo meio, recebeu mais uma vez. Vai ter que começar lá atrás quando aproximou a marcação do Gil. Olha aí o Colotini. O lançamento lá para o campo de ataque nas costas do Denner. Mas chegando na proteção. Quem chegava na proteção era o Thiago. Foi esperto. O Thiago chutou para cima da marcação do Blanco. O bala para fora é tiro de meta, Chape. Está aí o técnico Caio Júnior. Caio Júnior que não estava comandando ninguém, estava parado em Curitiba. Chapecoense foi lá. Na saída do Guto Ferreira trouxe o Caio Júnior. E ele ajeitou esse time, hein, Roberto? Acertou em cheio, né? Um profissional de muita qualidade, de muita condição, de muita competência. Encaixou bem o time, que já estava razoavelmente bem organizado quando o Guto Ferreira saiu daqui. Mas de qualquer maneira, ele tem um pouco mais da sua forma de jogar. Denner para o Thiaguinho. Fez o domingo. E a saída. Olha o Thiaguinho. Torcedor vai com ele. E o Thiaguinho chama o Torcedor para o jogo também. Que bonito. Vale a pena. Olha de novo aí. O primeiro. Vem o segundo. E mais um. E aí, bola mandada para fora, lateral Chape. Aí o Kempis, a grande esperança lá na área da Chapecoense. Thiaguinho. Isuó aproximou a marcação. Tentou jogar no individual. Três para cima dele. Melhor para a marcação do time argentino. Pelo meio. E elevando vantagem. Bola tocada mais atrás. Lançamento. Já no campo de ataque dá uma acelerada na jogada agora. O time argentino, São Lourenço. Bola colocada mais à frente. Vai chegando por baixo. Chega a marcação da Chapecoense. Bola sobrando por aí com o Josimar. Ele com a Ananias. Ananias deixa passar. Chegou no Kleber Santana. Tocou de primeira. E na velocidade do Ananias colocou para o Thiaguinho. Vai sair do gol. Antes da saída do Torrico que aparece o Angeleri. Manda para fora essa bola. Anima o torcedor da Chape. Na arquibancada em pé. O torcedor vai curtindo aí. Olha de novo o lançamento. E o Angeleri mandando essa bola para fora. Lateral Chape. Essa saída com velocidade é o forte da Chapecoense. É atrair o São Lourenço para o seu campo e sair em velocidade. E tem vários jogadores com características para acontecer isso a todo instante. Lateral já cobrado. Bola mandada lá para a área. O toque de cabeça. E chegando no Thiaguinho desequilibrado. Tocou na bola. Será que vai evitar a saída? Não. Deixa essa bola sair. É lateral para o time do São Lourenço da Argentina. E no show do intervalo. Você sabe que o mascote da Chapecoense é indiozinho, né? Simpática aquele indiozinho. E a nossa equipe preparou uma reportagem legal de bastidores com o indiozinho. Que você não pode perder, não. Vamos mostrar no show do intervalo para você. E tudo sobre o jogo. Atlético Mineiro e Grêmio. Decisão da Copa do Brasil. Bola rolando lá no Mineirão. 0x0 o placar. Aí o Neto. Tiaguinho de cabeça para o meio. Chega no meio do caminho também, Caruço. Bola sobra mais uma vez com a Chapecoense. Kleber Santana. Denner. A paciência da Chapecoense do Denner para o Gil. Tentou ajeitar de cabeça. Colotini. Denner leva vantagem mais uma vez. Gil. Trabalha com o outro. Ananias. Para o Tiaguinho. Denner. Aproxima a marcação do Andilheri para cima dele. Começa de novo no Kleber Santana. O cruzamento do Kleber Mandola. A Praia vai passando à frente do goleiro Torri. Essa bola se perde com a linha de fundo. Eu quero saber do time argentino. Alisson Francisco acompanhou toda a movimentação do time comandado pelo Diego Aguirre desde que chegou em Chapecó. Chega mais Alisson Francisco. Seu boa noite em nossa transmissão Alisson. Boa noite Cleiton. Abraço a você amigo ligado na Globo. Você falava dos times que já conquistaram a Sul-Americana né. E o San Lorenzo é o primeiro que levantou essa taça. Por isso até o Diego Aguirre, pela história do San Lorenzo, pela história do time argentino, disse que o favoritismo é deles. Ou seja, a obrigação da vitória de passar a decisão é do San Lorenzo. Lembrando que o Diego Aguirre mudou apenas no ataque né. Mudou uma... Foi até uma coisa que surpreendeu o time da Chapecóense que foi o Bland no banco com o Calterútil no ataque, Cleiton. Tá certo. A Argentina que tem sete títulos de Copa Sul-Americana seguidos no Brasil com dois títulos. E os demais países aí com um título apenas. Olha o cruzamento. Bola mandando pra área. Tem Peru, tem Colômbia, tem Equador, tem Chile, tem México com um título de Copa Sul-Americana. Mas os argentinos dominam essa competição. Sete títulos sul-americanos conquistados por clubes argentinos. Impressionante, muito agradável como a gente percebe que a Chapecóense começa de um jeito e aos poucos ela vai soltando o time. Vai aumentando a marcação. Aquela marcação alta lá na saída de bola que chamamos de pressão na saída. E aos poucos vai empurrando o time um pouco mais pra frente. Você vê que ela já está um pouco mais além da linha de meio de campo. Aí o Danilo. Fora do lance foi empurrado o William Thiago. O árbitro pegou falta, né? Pegou falta fora do lance mesmo. Foi o Cerute. E aí o árbitro uruguaio dá uma conversada com ele. E a bola lançada lá pro campo de ataque da Chapecóense. Aí o Kleber Santana. Deixa com o Kempis. Kleber Santana. Dêner. Essa bola chegou a sair. E a Comebol colocou também mais dois árbitros lá atrás do gol também, né? Giovanni Klein. Exatamente. Um árbitro aqui atrás do gol. Que inclusive foi o árbitro bastante cobrado pelo Diego agora. Quando ele recebeu essa falta do atacante do São Lourenço. O Diego foi diretamente conversar com esse árbitro atrás do gol. Que avisou o árbitro principal. E por isso a falta foi marcada. São cinco os homens aí. Os árbitros do jogo, né? Um com a pita e os outros. É claro. Aquela sinalização. Aquela participação direta na partida também. Mas isso aí é bom, né? São olhos a mais. Interpretações a mais. Que podem auxiliar o árbitro. Essa é a função deles. O time do São Lourenço toca essa bola no campo de defesa. Mais uma vez chegando no Más. Lá pelo lado esquerdo chama Corurro para o jogo. Já faz lançamento. Vai chegando o Calterúcio. Não consegue evitar a saída. A bola para fora é lateral. O Chapecoense. É primeiro tempo de jogo. Você ligado na Globo. Vamos chegar a 13 minutos no primeiro tempo. Zero. Chape zero também para o São Lourenço. Leiton. Pois não. Eu conversei antes do jogo com o Anderson Paixão. Preparador físico da Chapecoense. Só para saber sobre essa intensidade que o time vem dando nos últimos jogos, né? Principalmente por se tratar de final de temporada. A resposta do Anderson Paixão foi. Estamos no nosso melhor momento na temporada. Tecnicamente, taticamente e fisicamente também. Estamos colhendo o que plantamos lá na pré-temporada em janeiro. O Chapecoense que na rodada passada do Campeonato Brasileiro fez 2 a 0 no São Paulo jogando aqui na Arena Bondá, né? E aí tem falta para o Chapecoense. E na próxima rodada tem um jogo com o Palmeiras em São Paulo que pode ser o jogo do título brasileiro para o Palmeiras no final de semana, hein, Roberto? Está vivendo um momento que só joga jogo decisivo, né? Se não é para ela, é para o adversário pelo menos, né? O Palmeiras pode ser campeão se vencer a Chapecoense. Mas não será fácil, claro. E é chegando o William Diego na tentativa do lançamento. Essa bola bate para cima do Mousses, vai para fora. É lateral, Chapecoense. Assentiu o Mousses por aí, já fez sinal de negativo, né? Diz que está tudo legal. O jogo está muito estudado, né, Cleiton? Os dois times estão muito preocupados com a marcação e tomar o gol. Olha o passe do Thiaguinho, olha para o Denner. Chegou, evitou a saída de bola o Denner. Começa no Thiaguinho, vai pintar cruzamento, manda essa bola lá para a área, chega pelo alto. Chegou, prometeu na falta, Ananias, bola parada. Futebol na Globo aqui, emoção. Johnson & Johnson, novo sandal todo dia, com fragrância suave. Vai lá para a bola o goleiro Torrico para recolocar essa bola em jogo. 0x0 o placar, vai dando Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. Já mandou para o campo de ataque, fez lançamento por lá. Chega a marcação da Chapecoense com o Josimar. Quez faz o domínio, deixa a bola no Ananias, já fez lançamento também, colocou na velocidade. O que vai ser muito usado no jogo, né, Roberto? A velocidade do Thiaguinho, a velocidade do Ananias, são dois jogadores que realmente podem ir para cima da marcação. É por onde joga a Chapecoense, o Thiaguinho é tão importante para esse esquema do Caio Júnior, que ele foi escondido como provável, ausente do jogo, mas que ele estava sendo preparado. Porque você vê, nas primeiras participações dele, ele já disse por que ele é importante. Pela direita com o Ananias, pela esquerda com ele, com o Kempis marcando a saída de bola ali pelo meio. Um pouco mais da participação do jogador Cléber Santana, né, e o Gil, que acessora muito bem a ele. Então, o jogo está muito cheio de peça de xadrez, não dá para errar, né? Essa bola chega no Gil. Já passou lá pelo outro lado, lá pela direita o Matheus Caramelo. Passou pelo primeiro, Matheus Caramelo, que linda jogada do Matheus, passou de novo. Chamou para o jogo lá pela direita, a mais avançada Ananias. Pode até pintar o cruzamento daí, foi para a bola Ananias. Já fez o cruzamento, pegou muito forte nessa bola Ananias. E tudo é motivo de incentivo, né? Bola para fora, pegou mal na bola, o torcedor aplaude. Entendeu direitinho o recado do torcedor da Chapecoense e a importância dele nesse jogo. Foi o pedido hoje de toda a diretoria, o pedido da imprensa aqui em Chapecó, é participação do torcedor. Mesmo que venha acontecer o pior, sofrer o gol, continuar transmitindo energia para dentro de campo. Jocadores até fizeram pedidos, gravaram mensagens e tal. E isso aí está acontecendo, a torcida está participando. Aí o Ortigoza. Chegou o Gil, guerreiro Gil. Pisa na bola, chama alguém para o jogo, já trabalha com o Kleber Santana. Abriu aqui pelo lado esquerdo o Denner. Pé de bola recebe o Denner com espaço, aproximou a marcação. Do Andilheri para cima dele, já fez o toque no Tiaguinho, chega por baixo a marcação do time do São Lourenço. Mussis. Oruro. Colocou na velocidade do Ceruti. Antes dele chega, joga sério da Balão. Vale e vaga para a final da Copa Sul-Americana. Tem que jogar sério. O William Chico manda essa bola para fora, é lateral, para o time do São Lourenço. Eles fizeram uma inversão, trouxeram o Ceruti aqui para as costas do Denner e levaram o Calteruti para o outro lado de lá, nas costas do Matheus Caramelo. E essa aproximação de marcação, essa inversão também, né? Acaba não dando certo, principalmente na saída de jogada do time argentino. É lateral para a Chapecoense. Há pouco nós vimos aí toda a movimentação do Caio Júnior gesticulando muito. Ele está o tempo todo assim mesmo, Giovanni Klein? Todo o tempo assim, bastante agitado o Caio Júnior, que já é normal dele, né? Costuma ser um técnico agitado à beira do campo, num jogo como esse, então nem se fala. Começou a partida reclamando bastante com a arbitragem, principalmente pelos critérios da arbitragem, para marcar algumas faltas ou não, mas agora, em relação à arbitragem, se acalmou. Agora ele está bastante agitado por causa do time mesmo. E no outro lado, hein, Alisson? Como está o Diego Aguirre? Por enquanto, tranquilo, Cleiton. Por enquanto, técnico que volta ao Brasil, né? A primeira vez que ele retorna ao país depois de comandar o Atlético Mineiro. Por enquanto, está tranquilo. Aí, a dupla de repórteres hoje da Globo. Giovanni Klein e também Alisson Francisco. Porto e Goça. Deslançamento lá para frente de novo no Torurro. Chegou a marcação. Legal, né? Colocou o Porto na frente, a bola se mete e vai pela linha de foda. Tira de meta para o goleiro da Chapecoa, está cobrando. Saiu o Kleber Santana, o capitão do time, 35 anos de idade. Igual o Vinho, né, o Roberto? Igual o Vinho, o Kleber Santana, né? Esse... Chegou mais velho, parece que conhece mais, coloca com mais tranquilidade ela no chão. Mas ele é um jogador muito inteligente. Ele sabe dosar, ele sabe se posicionar em campo. Ele não corre mais do que a bola, como alguns outros jogadores fazem, né? Ele tem uma percepção do jogo extraordinária. O Kleber é um jogador acima da média. Já está garantido aqui para o ano que vem, né? Já até o final de 2017. A inversão de jogada, errou a Chapecoense. Vai chegando o time do São Lourenço, chute cruzado e espalma Danilo! Chegou, que chegou legal, Danilo fazendo a defesa. Que pancada, um chute cruzado no Mas. E o Danilo apareceu e salvou a Chape. Veja de novo o Mas, perna esquerda, Danilo. Já tem recuperação de bola, Chapecoense. Lançamento para o Kempis. Ajeitou de cabeça, mandou para fora. Lateral para o time do São Lourenço. O momento do Danilo é muito bom também, né? O goleiro da Chapecoense, quando dá chamado, teve independente por aqui. Teve jogo valendo vaga nessa Copa Sul-Americana mesmo, nas cobranças de pênaltis. O Danilo dá uma segurança bastante grande para a defesa da Chapecoense. Tem lateral para a Chape. Passamos dos 20 minutos. É primeiro tempo de jogo na Arena Condá e Chapecoense. Zero Chapecoense, zero São Lourenço. Até agora, como lance diário, é apenas esse chute do Mas que o Danilo pegou. Porque o jogo está desenvolvendo mais na estratégia, mais no esquema tático, no meio de campo. A Chapecoense ainda não criou nenhuma grande chance. E olha a abertura do Kleber Santana, cabeça erguida, já tocou. Matheus Caramelo tentou colocar essa bola para a área. Chegou por baixo, vai sobrando para o Mousses. Está jogando errado, sobra para o Josimar. Fez a proteção, fez também o cruzamento, mudou essa bola para a área. Tira de lá, que aparece o Angeleri. Completa com o Nujo. Aí o William Diego, de cabeça para o Danilo. Que beleza! Que legal o toque do Danilo. Tem espaço, fez cruzamento, bola para cima do Angeleri. Bola pela linha de fundo, escandei o Chapecoense. O torcedor da Chape vai com o time. E o Kleber Santana, quem vai para a cobrança do escanteio, para a Chapecoense. Torcida em pé agora na arquibancada da Arena Conda. Momento bom da Chapecoense, movimentação na área do time do São Lourenço. E aí o torcedor da Chapecoense. Será que agora, torcedor do Verdão? Prepara a Kleber Santana. Tem Neto na área, tem Diego na área. Bola colocada para a área. Tira de lá, tira de soco, Torrico. Kleber Santana. Acabou errando o Kleber. Bola para fora, é lateral para o time do São Lourenço. Copa do Brasil no Mineirão. Primeiro jogo final segue Atlético Mineiro e Grêmio 0x0. Por aqui vai dando 0x0 e a Chapecoense, com esse resultado, vai garantindo a classificação para a final da Copa Sul-Americana. Aí o Colotini. Já abriu o Caruso. Tem o mas mais aberto lá pelo lado esquerdo. Aproxima a marcação para cima dele do Gil. Mais uma vez, bola chegando na Chapecoense. Chegou legal na recuperação, Josimar. Tocou na bola, mandou para fora essa bola lateral para o time do São Lourenço. A partir dos 25 minutos, nós estamos chegando perto, Kleber. É a hora de começar a agredir. É a hora de subir um pouco mais, soltar mais o time. Com cuidado e com cautela. Evidentemente que este resultado 0x0 interessa muito. Mas não dá para segurá-lo. Tem que jogar um pouco mais. É um time de muita tradição, 108 anos de fundação. O time do São Lourenço, campeão de Libertadores, campeão de Sul-Americana, 15 vezes campeão argentino. E a Chapecoense, gigante a Chapecoense. 33 anos a Chapecoense. E olha aí. Ou melhor, 43 anos a Chapecoense. Eu dei até 10 a menos, viu, Roberto? 43 anos e gigante nessa semifinal. Já com 5 títulos de Santa Catarina, já com competições internacionais. A Chapecoense tem um crescimento muito rápido e espantoso. E olha o lançamento do Kempis na velocidade do Ananias. Chegou antes do Ananias. Quem chegou era o Colotini. O Ananias não desistiu, não. A bola ficou com ele. Chutou para cima do Colotini. Bola para fora. Lateral, Chapecoense. Vai lá para a cobrança do lateral. E aparece o Matheus Caramelo. Já foi para a cobrança do lateral. Já colocou bola para a área. Chegando no Kempis. Vai para o chão. Aproxima a marcação dele. Fica a bola no março. De novo, bola colocada mais à frente. Escorregou por aí. Quem escorregou foi o Blanco. Deixou a bola sair o Gil. Tem um lateral Chapecoense. Matheus Caramelo na cobrança. Jogador do São Paulo emprestado para a Chapecoense. Já com contrato renovado para a próxima temporada também. Aí o Kleber Santana. Matheus Caramelo. Kleber Santana. Esperto. Capitão do time. Chuta para cima do Ortigoça. Manda essa bola para fora. Lateral, Chape. O Caramelo também ficou um tempo afastado. Por causa de uma lesão. Junto com o Johan. Voltou juntamente com o meia da Chapecoense. E hoje é a quarta partida dele em sequência como titular. Ou seja, vive um bom momento na Chapecoense. Pega ritmo, né? Entrosa direitinho e não sai mais do time. Jogador de qualidade. E aí tem lateral Chapecoense. Errou da bola o Mas. Bola tocada mais atrás. Josimar fez cruzamento. Mandou para a área. Chegou por baixo. Quem tocou nessa bola foi o Angeleri. E aí tem falta para a Chapecoense. A falta foi para cima do Matheus Caramelo. Falamos há pouco tanto dele, hein, Roberto? É importante agora segurar um pouco o time do São Lourenço. Que é bom, por sinal. Ali atrás. E isso pode acontecer com um toque de bola. Com jogadas pelas laterais. Chapecoense está crescendo no jogo. Na medida certa e na medida do possível. Para não exagerar na dose. E vem forte pelo alto agora. Olha aí. Josimar na área. Tem Neto na área. Tem Kempis na área. É jogada forte da Chapecoense. Cobrou falta. Kleber Santana. Bola tocada por baixo. Gol! Não, não. Parou. Parou o lance, rapaz. Seu todo mundo para a comemoração. Estava adiantado o Roberto Alves. William Tiego. Pouco mais estava. Impedimento marcado, Roberto. Um pouquinho à frente. Um pouquinho à frente. Mas o pior é que o árbitro virou e veio para o meio do campo. Deu dois passos. Mas olhou para o bandeiro. O bandeiro marcou. E o Tiego estava realmente um pouquinho adiantado. E eu fui com o árbitro, viu? Quando ele virou o Roberto Alves. Ameaçou não. Ele deu até alguns passos para correr para o meio de campo. Fui com ele. Você percebe que se você insistir, se a Chapecoense continuar partindo para cima, como eu disse, a partir dos 25, está chegando a hora e já chegou. Ali, aquele miolo de área do São Lourenço é realmente... tem alguma vulnerabilidade por ali. Dá para chegar. Nas costas dá. Você vê que o Tiego entrou como elemento de surpresa. Mas entrou um pouquinho à frente, adiantado. E acabou o árbitro anulando corretamente. Até porque na primeira trave o toque foi do Josimar, né? Não foi de um jogador, não. Da equipe do São Lourenço. Josimar que fez o toque e o primeiro estava um pouquinho adiantado o William Tiego. Aí o Cerute. Neto. Chegou por baixo o Gil. Bola chegando no Ananias. Passou o legal pelo primeiro. Vai chegar a linha de fundo. Ananias tem pelo meio. Tiaguinho pedindo bola. Pode pintar até o cruzamento. Chegando a bola no Tiaguinho. Pode arriscar o chute. Chega por baixo a marcação do time do São Lourenço. Demorou um pouquinho no toque, né? Estava chegando o Gil. Demorou para entregar a bola para o Gil. Olha o cruzamento aí pintando. Bola lá para a área. Evita a saída do goleiro Danilo. Zero a zero o placar. Vale vaga para a final da Copa Sul-Americana. 27 para 28 minutos. Primeiro tempo de jogo na Arena Condá. Bolinha na tela. E tem rede balançando. O Grêmio abre o placar no Mineirão. Decisão da Copa do Brasil. Já, já você vai conferir o gol aqui, hein? O Grêmio sai na frente. Decisão da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Mineirão. Para cima do Atlético Mineiro. Aí o Josimar. Tirou lá de trás. Chegou o Ortigoça. Colocou no chão. Chegou o Josimar mais uma vez. Ouviu o toque de mão. Quem apareceu foi o Blanco. E a bola parada. Está aí o Josimar. Aquela disposição inicial do São Lourenço. Ela parece que deu uma diminuída. Em compensação, a Chapecoense encontrou a forma de partir. Está partindo pela direita com o Caramelo. Com o Ananias. Aquele corredor é bom. Tem o apoio ali do Gil ou do Kleber Santana. Então, é ali mesmo. Por aquele lado que deve acontecer. E o Tiaguinho de vez em quando. Kleber Santana. William Diego. Já, já você vai curtir o gol do Grêmio. O Grêmio sai na frente na final. Na Copa do Brasil. Vamos acompanhar já, então? Na voz de Galvão Bueno. O gol do Grêmio. 1x0 para cima do Atlético Mineiro. E tem como tocar. Está faltando marcação. Chegou no perigo. Olha a chance. Olha o gol. Peve esquerda. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Pedro Rocha fez 1x0 para o Grêmio. Para cima do Atlético Mineiro. Rede balançando por lá. Você vai conferir aqui também. Todas as informações da decisão. Primeiro jogo. Na Copa do Brasil 2016. E a chegando da marcação. Aproxima. Chega o Kempis. Sobra a bola para ele. Guerreiro Kempis. Pisa nela. Linda jogada do Kempis. Pintou o cruzamento. Colocou lá para a área. Para trás. O chute foi Dumas. Pegou mal na bola. Mas estava ligado. O goleiro Torrico saiu do gol. Você que chegou agora. Olha só. Na semana passada. 1x1 para São Lourenço e Chapecoense. Foi em Buenos Aires o jogo. Então por isso. A Chapecoense joga hoje. Em casa. Pelo empate em 0x0. Para chegar a final da Copa Sul-Americana. Aí o Inetiego. Denner. Acaba perdendo o Denner. Bola sobrando mais uma vez. Para a equipe do São Lourenço. Soltou o pé de fora da área. O blanco. Pela linha de fundo. Eu falei há pouco a semana passada. Foi há duas semanas, né? O primeiro jogo semifinal. Para não não erva o casômetro. Na cidade de Buenos Aires. Vai lá o goleiro Danilo. Já manda essa bola para o campo de ataque. Chegando pelo alto. Bola sobrando para a Chapecoense. Com Gil. Coloca no chão. Chama Ananias. Já vai para cima Ananias. Arriscou o chute no canto. Foi. Lava dobro. E o Totonávaco mandou para a vara. Escanteio o Chapecoense. Ananias. Chama a torcida para jogar com ele. E chute colocado. Ananias. O Torrico de mão direita. Mandando pela linha de fundo. É o que está faltando. Chutar um pouco mais a gol. A Chapecoense está chegando na intermediária. Está batendo um pouco para o gol. Mas em compensação é o segundo escanteio da partida. A favor da Chapecoense. Nenhum para o São Lourenço. Tem o William Tiego na área. Tem Denner. Tem Kempis. Tem Neto. E tem Kleber Santana na cobrança de escanteio. Já cobrou. Kleber Santana colocou para a área o toque de cabeça. Chegou. Acabou cometendo falta para cima do Torrico. O Josimar fez a falta. Bola parada. Olha de novo. Primeiro lance. Chegou pelo alto. Era o Neto. E na sequência também o Kempis. E foi para o chão o Torrico. E a falta foi marcada. Aí tem aquele lance. Empurra, empurra. Dos dois lados. Atacante. Tem zagueiro também. Viu bem a falta? O árbitro, Roberto. Quando há perigo de gol, sempre marca o árbitro para evitar se incomodar. Ali pula todo mundo. Todo mundo empurra. Até chegar a puxar o cabelo do Kempis ali. E olha o Kempis aí. Toque de primeira. Tiaguinho. Você soltou o pé. É esquerdo na bola. Tiaguinho. Começou nessa jogada do Kempis. Passe de primeira. Pé direito. E Tiaguinho. De pé na esquerda. Mandou para longe do gol. Continua 0 a 0. 32 minutos. Primeiro tempo de jogo na Arena Condá. 0 a 0. Placar Chapecoense com esse resultado. Vai garantindo a classificação para a final da Copa Sul-Americana. Atlético Nacional da Colômbia. Ecerra o Portenho do Paraguai. Fazem a partida de volta amanhã na Colômbia. Primeiro jogo no Paraguai. 1 a 1 com o placar. Lateral cobrado pelo Denner. De cabeça para trás. Cleber Santana. Chegou. Protegeu bem. O Kempis já fez lançamento de novo no Tiaguinho. O Tiaguinho está dando uma dor de cabeça danada para o Angeleri. Não dá folga não. Em velocidade vai para cima. E o Kempis também bem no jogo. Cruzamento do Kempis. Preferiu por baixo. Chegou a marcação. Rola sobrando para a Mussis. Colocava mais na frente. Ceruti. Aí pegou a bala do Ceruti e mandou para fora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú invista. Com o Itaú fica mais fácil investir. O Cleiton, o San Lorenzo deve estar sentindo muito a pouca participação do Hortigosa, que é o capitão do time. Sobretudo do Calderutti, que está jogado no lado de lá e tem pouca participação no jogo. Ele foi o jogador mais importante na primeira partida lá em Buenos Aires. Compensação, eles entraram propondo o jogo. Pequeno toque de bola de 10 minutos. Nada razoável. A Chapecoense foi esperando o momento. Equilibrou e é melhor no jogo. Já que o Roberto falou do Néstor Hortigosa, o Cleiton, ontem o capitão até destacava que o time ia sentir muito a ausência do Belushi, né? Belushi, que é o principal nome desse time, jogador da seleção da Argentina. Ele destacava isso, que o time teria que aprender a jogar sem ele. É, mas até agora não aprendeu, né? O Chapecoense está bem no jogo. Ananias para Gil, Gil para Ananias. Chega Josimar. Ananias quer o Gil. Que lance do Gil. Girou, chutou, chutou o pé, mandou para fora. E você vai revendo o momento. Saindo o sangue do nariz do jogador do time do São Lourenço, no Corurro. E você vai revendo agora o chute também do Gil, mandando pela linha de fundo. Parece até que o Caio mandou ele chutar em gol, né? Depois que eu falei aqui, eu estava sentindo a ausência de chute, é gol, né? Intermedia era, você tem que testar o goleiro, né? Tem que experimentar. O Ananias já fez isso, fez muito bem. Agora o Gil precisa chutar mais no gol. Aí eu falava, né? Saindo o sangue do nariz. O Sebastião Blanco está sendo atendido aqui do lado de fora, Cleiton. Preocupação aí. O Arthur Hábiton até pediu para ele sair das quatro linhas, né? Ele estava dentro do campo e agora sem autorizado, retornando. O meio de 28 anos, o Sebastião Blanco, foi neste lance aí com o Matheus Caramelo. E já vai voltando, né? Tem lateral para o time do São Lourenço. O Andelere demora para a cobrança ver a movimentação. O Chapecões de marca não dá espaço, não. Ia chegando, bola colocada na frente. Pega, falta do Denner. Para cima do Calterúcio. Marcou o árbitro do Uruguai. Temos aí aproximadamente na Arena com andar hoje o quê? Oitocentos mil torcedores de repente do São Lourenço. Que vieram da Grande Buenos Aires e também das cidades mais próximas. Chapecó fica da Argentina aqui, dá o quê? Duzentos quilômetros. Agora oitocentos mil torcedores ali do São Lourenço é demais, né? Oitocentos torcedores, mil torcedores. Assim fica melhor, Roberto? Fica bem melhor. Eu entendi oitocentos mil, diga ontem, meu Deus. Grande mestre. O Andelere. Fazia lançamento mais à frente. Chega bem a marcação da Chapecoense. O Cleber Santana. Aquela escorregada, chutou para cima, bateu por último. O Andelere vai para fora, lateral do Chapecoense. E agora o Kempis, quem está no chão. Vai pedir atendimento do Kempis. Foi neste lance, a altura do ombro do Colotini. Levou a pior o Kempis. Ah, está recuperado. Está legal o Kempis. William Tiego. Atrás começa tudo mais uma vez com o Danilo. Coloca no peito com o estilo Caruso. E deixa a Portigosa. Caruso. Aí o Colotini. Fabrício Colotini. 15 anos de Europa. Só no Newcastle da Inglaterra. Jogou durante oito temporadas. Jogador da seleção da Argentina. Campeão Olímpico em 2004. Também disputou de 2006, né? A Copa do Mundo com a seleção da Argentina. É o cabelo dele que chama a atenção, né? O Rolisson Francisco. Ele e o Kempis próximos um do outro. Vou te contar, né? Lembra muito o Padre Igor, né? Que é torcedor da Chapecoense. Verdade. A matéria que acompanhou hoje o Globo Esporte. Conheceu direitinho o Padre Igor. Fiel torcedor da Chapecoense. Que não vai na linha do Papa Francisco, né? E o lateral por aqui para a Chapecoense. Matheus Caramelo já cobrou. Vai chegando no Ananias. Já fez o giro. Aproxima a marcação. Foi esperto. Chutou para cima da marcação. Bateu no Mas. Foi para fora a lateral Chapecoense. Passamos de 38 minutos. Primeiro tempo de jogo na Arena Conda. Matheus Caramelo. Olha o Kleber Santana. De novo pelo alto. Vai ficar apenas na proteção. Tomás bola para fora. Tiro de meta para o São Lourenço. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vivo Turbo. Muito mais internet com velocidade 4G. Roberto Alves Chapecoense vai administrando o jogo, Roberto. É. Eu ouvi a poucos distantes que esse é um jogo doce, né? Tem caramelo, tem mousse no outro lado. Tem de tudo, para todo gosto. E está realmente ficando um jogo bem suave, bem agradável. Bem doce, no resultado que o torcedor da Chapecoense quer. Só que essa doçura toda interessa para a Chapecoense, não para o São Lourenço. E aí o Josimar. Faz boa jogada, já deixa a marcação para trás. Aqui pelo lado esquerdo aparece o Denner. Lançamento mais à frente impedido. Impedimento do Kempis. Está marcado por aí. Quem corre lá no outro lado. O bandeira uruguaio que corre por lá é o Richard Trinidad. Acertou. Acertou. O Kempis estava um pouquinho à frente. Quando a bola chegou nele e ele já estava, aí o zagueiro saiu mais ainda para tentar caracterizar mais o impedimento. Já estava consagrado o impedimento e o auxiliar marcou muito bem. E a gente lembra que o campeão da Sul-Americana tem vaga garantida para libertadores do ano que vem, né? Olha o que a Chapecoense pode fazer esse ano ainda. Agora é uma pena que se a Chapecoense chegar à final, a final não será aqui em Chapecó, né? Tem uma coisa que o torcedor merecia isso aí, né? Mas tem que ser em estádio com capacidade pelo menos de 40 mil, né? Não pode ter menos de 40 mil. Tudo indica aí um Couto Pereira em Curitiba. É o que está programado. Mas existe uma possibilidade, né? Apesar de remota, de o time adversário aceitar fazer a decisão aqui na arena. Não existe mais. A Comebol hoje informou e nós estávamos ali na pista conversando. Podem... Não alimentem a esperança de jogar aqui. Se for o Serro Portenho, ele não vai jogar também no seu estádio lá em Assumpção. Vai jogar no Defensore del Chaco, que é o estádio oficial maior, que já teve até grandes competições lá. O estádio do Serro Portenho também é pequeno. Também não dá. Vai ter que jogar no Defensore del Chaco. E a Chapecoense não joga no Atlético Paranaense porque é grama sintética. Não joga no Grêmio de Porto Alegre porque os colorados vão achar ruim e vice-versa. Então, Curitiba é o verdão. É, Curitiba. Couto Pereira, verde e branco. Predomina a cor lá também. O Chapecoense vai se sentir em casa no Couto Pereira. Errou a Ananias, hein? Vai chegando, mas... Lá pelo lado esquerdo fez cruzamento. Mantosta a bola para a área. Vai passando por todo mundo. Apenas acompanha a passagem da bola. O Denner. E tem novamente o tiro de meta para a cobrança. O goleiro Danilo da Chapecoense. Passamos dos 41 minutos. Primeiro tempo de jogo. Convido você aí, ó. Fica ligado no show do intervalo que você vai ver um pouquinho mais do índiozinho da Chape. Muito legal mesmo, viu? O mascote da Chapecoense está conquistando o Brasil, índiozinho. Aí o Kempis. Dominou. Foi para cima o Kempis. E a passando para o lado chega. Antes a marcação foi do Caruso. E o Ortigosa completou. Deu um chutão para o alto. E o Seruti fez o passe mais atrás. Andilheri. Colotini. 10 anos de seleção argentina. De 2003 a 2013 o Colotini. Muito experiente o Colotini. Josimar. Colotini de cabeça foi deslocado. Mas já estava voltando da posição de impedimento também o Tiaguinho. Então bola no chão, bola parada por aí. Eu acho até que as energias e as emoções ficam reservadas para o segundo tempo. Porque teve uma queda agora. Chapecoense está vendo que não há, por parte do San Lorenzo, nenhum aperto e nenhuma pressão. Está tornando o jogo, de certa forma, controlado. Não pode se arriscar. O 0x0 é muito bom. E olha o Denner. Chega por baixo, toca nessa bolandilheria e manda para fora. Lateral o Chapecoense. E o Roberto pode completar. Não, eu acho que o San Lorenzo vai guardar um pouco de energia agora no final desse primeiro tempo. Para atacar mesmo, para vir com tudo. Porque não interessa o 0x0 para eles. Eles vão ter que se abrir. Vão ter que partir para o jogo. E isso pode ser bom, a certa altura, para o Chapecoense. Denner colocou lá para a área. Chega pelo alto. Quem tira de lá o Caruso. Ia chegando também na recuperação, na proteção. O Corujo mandou bola para fora. Lateral o Chapecoense. Vai Denner para a cobrança. Cleber Santana não teve domínio. Bola para fora. Lateral para o São Lourenço. O que corre o time da Chapecoense, hein, Roberto? Um time forte fisicamente. Um time que não cansa, Roberto. Conversei hoje com o Anderson Paixão aqui pela manhã, aqui na Arena Condar. Ele estava ali fazendo um trabalho especial ali na academia. E, como você já disse, alguém já informou a poucos instantes, a Chapecoense está no seu melhor momento. Não há aquela história de estar no limite, porque é fim de ano. Não tem nada disso. Está muito bem. E até conversando sobre o pai dele, o Paulo Paixão, foi eterno na seleção brasileira. Ele está vindo para cá semana que vem, inclusive. Até porque saiu lá para dar uma forcinha para ele. E o Anderson Paixão, que é auxiliar de preparação física da seleção brasileira de futebol, né? No comando do Tite. Vai o Angeleri. Vamos aproximando aí dos 40, 45 minutos deste primeiro tempo. Já, já, aquela marquinha dos 45, 0 a 0 o placar. Calterúcio. E pouco do Calterúcio no primeiro tempo. Apagado, camisa 7 do São Lourenço, que continua assim, né? Está chegando, mas... Tentou colocar a bola para a área, chega por aí. Quem chegou foi o Neto, mandou a bola para fora. É lateral para a equipe do São Lourenço da Argentina. E o torcedor da Chapeclense sente o momento do time, vai com o time. Cruzamento, bola mandada para a área. O toque de cabeça, mandada para trás. Essa bola escanteia para o São Lourenço. E chegou tirando... Foi o William Thiago. Primeiro escanteio para o São Lourenço e um minuto de acréscimo. Vamos a 46, então, neste primeiro tempo de jogo. Já vai lá para a bola, quem vai para a bola para a cobrança é o Calterúcio. Calterúcio foi para a bola, já fez cruzamento, mandou pelo alto, chega quem tira de lá. É o Matheus Caramelo, tem lateral para o São Lourenço. Aí um máximo para a cobrança. Acho que há duas semanas aí, enfrentou o Brasil pela Argentina, né? Chegando, aproximou a marcação. Chapecoense de novo, agora tem falta. E a falta foi do Gil. Não gostou da marcação não, Gil. Foi nesse lance? Vamos ver de novo? Aquela puxadinha de pé. Disputa normal, disputa normal. O jogo é pesado, o jogo tem choque. Disputa normal. Pelo meio. Olha aí, tem espaço o Mussis. Cruzamento, mandou para a área. Vai chegando, chega legal, chega na marcação. O Chapecoense. Faz gol, tirou o perigo de lá. Olha o chute de fora da área do Masmo. Anda para longe do gol. É tiro de meta, Chape. Aí o goleiro Danilo. Anda pinto o árbitro uruguai, o Daniel. Pedro Cruz. Zero, Chapecoense. Zero também para o São Lourenço, na Argentina. Intervalo de partida aqui na Arena Condá. Resultado que vai levando a Chapecoense para a grande final da Copa Sul-Americana de 2016. E nós já vamos lá para baixo com os repórteres da Globo. Quero ouvir Giovanni Klein e também Alisson Francisco. Os jogadores da Chapecoense estão saindo por aqui. Vou aguardar o Thiaguinho, que deu um trabalho gigantesco aí para o Thiaguinho. Vai lá, Alisson. Rapidinho está por aqui o Kempis. Para quem esperava uma pressão maior do São Lourenço, no primeiro tempo a gente viu que a Chapecoense conseguiu equilibrar essa partida no primeiro momento. É verdade, estamos jogando bem, né? A equipe deles também é uma equipe perigosa. Mas eu acho que atacamos mais nesse primeiro tempo, né? Tivemos um pouquinho mais de posse de bola. Só o último passo ali que nós não conseguimos encaixar. E um pouquinho, às vezes, de confiança. Às vezes, excesso de confiança, às vezes, está atrapalhando um pouquinho. Vamos tentar corrigir para conseguir essa classificação. Valeu, obrigado, Kempis. Estou aqui com o Thiaguinho já. Thiaguinho, para quem não ia jogar, você está dando trabalho gigantesco, Lipsão Lourenço. Não, o jogo está bom, cara. O jogo está equilibrado. Estou tentando me esforçar ali na frente. Creio que vai sobrar uma bolinha ali, para a gente poder sair com a melhor vantagem. Está certo. Obrigado ao Thiaguinho. Cleiton? Está aí os nossos repórteres, então, conversando com os jogadores da Chapecoense. Vai curtindo agora o torcedor da Chapecoense. Dá aquela acalmada, né? Senta aí na arquibancada. Que tem todo o segundo tempo pela frente, mais 45 minutos para a Chape garantir essa classificação e chegar à final da Copa Sul-Americana. Nós vamos em intervalo. Já já tem o show do intervalo para você. Com muitas atrações. Fique ligado, é rapidinho. Voltamos já já. Futebol na Globo. Aqui, é emoção. Estamos de volta com imagens ao vivo da Arena Condá. Intervalo de partida por aqui. Vale vaga para a grande final da Copa Sul-Americana. Até agora, zero Chapecoense, zero também para a equipe do São Lourenço da Argentina. Um resultado que vai garantindo a classificação da Chapecoense para a grande final. Olha aí, nossas câmeras deram aquela passeada legal nas arquibancadas da Arena Condá. O torcedor da Chapecoense, neste momento, dando uma acalmada porque tem todo o segundo tempo pela frente. Mas você que acompanhou a nossa programação no decorrer da semana, deve ter notado aquela chamadinha legal com um dos mascotes da Chapecoense. Um índiozinho da Chapecoense. E olha só, um personagem de um garoto de apenas 5 anos de idade, né? O que a nossa equipe fez? Pegou, gravou com ele. É claro que ele errou várias vezes. É um garoto de apenas 5 anos de idade. Então a gente fez uma reportagem em cima disso, né? Que ficou muito legal. O Giovanni Klein vai contar para a gente, vai mostrar direitinho. Conheça um pouco mais do índiozinho da Chape. 5 anos de idade, 5 anos de amor pela bola e pela Chape. Com flechadas e um sorriso arrasador, ele conquistou a cidade. Na chamada para o jogo, ele mostrou o talento na frente das câmeras. O time que nasceu para ser grande, em pouco tempo, se tornou um gigante no estado. A Chape é o time do índio guerreiro. Mas gravar essa chamada não foi fácil. A Chape é o índio do índio... Tá certo, Carlinhos, vamos de novo. A Chape é o índio do índio guerreiro. Tá, tudo bem. O pequeno artista queria mesmo é a bola. Eu não quero, agora eu quero jogar. Ele faz gol e comemora igual os ídolos. Esse é Carlos Miguel, ou se preferir, o índiozinho da Chape. Vamos, Chape! Estamos de volta, imagens ao vivo aqui da Arena Condá em Chapecou. O show do intervalo até agora, 0 Chapecoense, 0 São Lourenço. Já vamos acompanhar os melhores momentos do primeiro tempo. Vamos lá do nosso comentarista Roberto Alves. O resultado? Tá bom, o Chapecoense indo para a final, né, Roberto? Interessa, né? O 0x0 interessa muito para a Chapecoense, né? O jogo começou com o São Lourenço propondo a partida, né? Partiu, tomou a iniciativa do jogo, mas chutou muito pouco, não criou nenhuma oportunidade, a não ser exatamente esse chute aí. Foi o grande momento do São Lourenço no primeiro tempo. Aos poucos, por volta de 20, 25 minutos, a Chapecoense foi adiantando a marcação. Hoje chamam de marcação alta, um pouco mais à frente. E aí acabou acontecendo esse gol que o assistente pegou com muita felicidade. A bola veio de um jogador da Chapecoense, o Josimar, e pegou o Tiago um pouquinho adiantado. Estava realmente impedido, não houve nenhum tipo de reclamação. Daí para frente, pouquíssimos lances de área, ninguém criou muito, porque os dois estão muito preocupados com a marcação. Está todo mundo com medo de tomar um gol e depois não conseguir reverter ou pelo menos empatar a partida. Então, vai interessar mais agora ao São Lourenço partir para cima da Chapecoense, porque o 0x0 interessa ao time catarinense, ao time brasileiro. E se não fizer o gol, está liquidada a fatura para o São Lourenço. Então, ele tem que tomar uma iniciativa agora um pouco mais profunda, um pouco mais forte. Até acho que o Blande deve voltar para o segundo tempo. Ele foi tirado para o lugar do Blanco. Colocou o Blanco e tirou o Blande. O jogador mais avançado ficou um pouco mais à frente, diga. Só para acrescentar, ele tirou o colete e correu ali para dentro do vestiário. Ele estava aquecendo no gramado, então provavelmente vai entrar mesmo. O Blande, né? Que torna o time argentino mais à frente, bem mais avançado. Não tem outra solução, ele vai ter que aumentar o poder ofensivo, se é que ele tem esse poder ofensivo. Então, o Blande, eu acho que ao lado do Calterutti, pode formar um time um pouco mais ofensivo. E aí, vem a preocupação da Chapecoense, que tem que tomar o maior cuidado. É o jogo da tensão. Faltam 45 minutos. Zero a zero, como está, está de bom tamanho. Ainda que tenham, no segundo tempo, 45 minutos completos. E aí, tudo pode acontecer, porque o jogo vai ser acelerado. O São Lourenço vai acelerar. Vai partir de qualquer maneira, porque ficar zero a zero. Tomar o gol não vai adiantar nada. Então, se tomar o gol, tem que tomar tentando fazer o gol também, não é? Porque a única chance dele é fazer a vitória. Porque se dá um empate a Chapecoense, se dá zero a zero, dá a Chapecoense. Um a um dá pênalti. Então, a chance do São Lourenço é partir com tudo agora. E acho que essa alteração vai ser profundamente ofensiva e muito importante para o time argentino. Os times já vão voltando aqui para o segundo tempo. E nós vamos aproveitar agora, também, no show do intervalo, para conferir o gol do Grêmio no primeiro jogo final da Copa do Brasil, no Mineirão. Um intervalo de jogo por lá. Grêmio um a zero para cima do Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhadinha, então? O gol do Grêmio foi do Pedro Rocha, né? Um a zero para o Grêmio. Vai construindo uma boa vantagem para a partida de volta. Está no intervalo também o jogo lá. O Pedro Rocha fez um bom corte, né? Na saída do Vitor, mandando para o fundo do gol. Fazendo um a zero. Portanto, toda a vibração que você acompanhou aí do Pedro Rocha. Um a zero, o Grêmio, para cima da equipe do Atlético Mineiro. Tem todo o segundo tempo pela frente. Na Chapecoense, Giovanni Klein, alguma mudança? Não? Como segue a Chape? A Chape, com o mesmo time, começou a partida também para este segundo tempo. Está bom. Acerta o Caio? Não, também não mexeria. Eu acho que o que ele pode acontecer agora, ele ter corrigido algum posicionamento ali, conversado um pouco mais. O vestiário do intervalo é muito importante para o segundo tempo. individualmente, de qualidade, opção técnica. Eu acho que ele não deve mexer, não mexe. Eu acho que ele agiu corretamente. E agora, é o partir para cima. Tentar esperar o San Lorenzo e sair com certeza de um bom ataque. Porque quem tem que tomar iniciativa é a equipe da Argentina. E entrou mesmo o Blande. Blande 9 para a saída do 18 Corurro. Agora ele fica com o Cerute mais avançado. Tem o Calterute também. E o Blande, o trio de ataque. Agora são três jogadores mais avançados na equipe do San Lorenzo para o começo do segundo tempo. Tudo pronto por aqui. Já já a bola rolando para o segundo tempo. Os últimos 45 minutos, mais os acréscimos, é claro, para conhecermos o time classificado, o primeiro classificado para a final da Sul-Americana de Futebol 2016. Aquele sinal de positivo que a gente já conhece da arbitragem. Arbitragem uruguaia. Quando apita o árbitro uruguaio, Daniel Fedor Kutz, está valendo para o segundo tempo. A bola está rolando de novo para a Chapecoense e San Lorenzo. Resultado de 0 a 0 que vai levando a Chape para a final da Sul-Americana. Tentativa do lançamento. Bola sobrando para o San Lorenzo de novo. Chega a Denner, chega pelo alto. Bola tocada de cabeça. Onde ele tentava uma jogada. Terminou o campo para ele. Bola para fora. Lateral, Chapecoense. Comecinho de segundo tempo para você, Ananias. O Denner sem pressa foi para a cobrança do lateral. E o torcedor já começou o segundo tempo. Bola rolou. O torcedor vai com o time. Ouça aí a festa do torcedor da Chapecoense. O incentivo da torcida verde-branca de Chapecó. Bola sobrando mais uma vez para o time do San Lorenzo. Chega por baixo. O Gil chegou legal. Josimar completa. Fechou a bola no Tiaguinho. Ele para a Kleber Santana. Denner. Tiaguinho. Com espaço, Tiaguinho. Cortou o primeiro. Sobrou no Tiaguinho. Cruzamento dele. Chutou a bola para cima do Adieleri. Lateral, Chapecoense. Aí o Torrico vai organizando sua defesa. Lateral já cobrado pelo Denner. Chegou a bola no Kleber Santana. Cruzamento no Kleber. A bola bateu na marcação. Foi do Ortigosa. Foi para fora. Escanteio, Chapecoense. Aí o Kempis. Esperança de gol. Aí o torcedor da Chapecoense. Acreditando no momento. Será que é agora que saiu o gol da Chape? Vai Kleber Santana para a cobrança. Comecinho de segundo tempo para você. Vamos chegar a dois minutos no segundo tempo de jogo. Torcedor acreditando no time. Em pé a torcida da Chapecoense aqui na Arena Condá. Vai lá o Kleber Santana. Organiza. Agora sim na posição correta. Onde a bola tem que ficar aí para a cobrança de escanteio. Kleber Santana. Movimentação na área. Foi para a bola. Kleber Santana mandou para a área. Tentou de cabeça para trás. Chegou a marcação da Chapecoense. Chegou a marcação do time do São Aurelson. E pegou falta o árbitro do Uruguai. Ananias vai voltando. Vai voltando o Kempis. E aí o Daniel Fedor Kutz. O árbitro do jogo. Esse lance em Roberto. A bola bateu no braço esquerdo em Roberto. Tem árbitro brasileiro que marca pênalti nisso aí. Porque ele não está com o braço totalmente colado no corpo. Ele abriu o braço um pouquinho ali. Mas nunca que esse Uruguai ia dar um pênalti ali agora. Desse jeito aí nunca. Tem lateral já para o time do São Lourenço. Aí o Más para a cobrança. Já cobrou. Tentou colocar lá no campo de ataque. Chega a marcação da Chapecoense. Alta para cima do Matheus Caramelo. Vai pedindo desculpa. O Blanche. Que entrou agora no segundo tempo. Um lance em lance. Olha aí. Matheus Caramelo. Colocava no lato. Chega por baixo o Blanche. Fica no chão. Matheus já está recuperado. E vai para o jogo. Vai o Neto para a cobrança. Mandou o Neto. Levou vantagem pelo alto. A marcação do time do São Lourenço. Lande. Atrás. Portigosa pegou de primeira. Já fez o passe mais à frente. Esse é o Blanco. Movimentação. Cruzamento. Bola mandada para a área. Chega que chega o Denner. Tira para onde está virado. Bola mandada para fora. Lateral São Lourenço. Começa tudo de novo. Mais atrás. Portigosa. Chega o Matheus Caramelo. Por baixo. Manda para fora. Tira aplausos do torcedor. O Matheus Caramelo. Vai o Mass para a cobrança do lateral. Aventar o cruzamento. Bola bateu no Matheus Caramelo. No Mass. De novo o Nortigosa. Lançamento no Mass. Chegou legal. Chegou legal. Alcinho Gil. Essa bola ia sobrando mais uma vez. Para a equipe do São Lourenço. Vem contra-ataque da Chapecoense. Quem aparece bem agora é o Kempis. Denner. Aproxima a marcação do Denner. Está levando vantagem. Denner deixou para trás. Olha o Tiaguinho. Chega na recuperação o Angeleri. Esse com o Blanco. Já faz o passe o Blanco. Portigosa. Tem que aproximar alguém na marcação dele aí. Bland. Arriscou de fora. Foi para a bola. Danilo mandou pela linha de fundo. De longe. De muito longe. Olha só o que fez o Bland, hein. E essa bola ia para o gol, Roberto. Foi providencial o toque do Danilo. E sabe por quê? Jogador inteligente. Hoje é muito comum. E na Argentina, principalmente. Os goleiros jogam muito fora do gol. Adiantado. Ele percebeu dali de longe da intermediária. E tentou surpreender o goleiro. E quase que ele consegue. Calderúcio. Na cobrança do escanteio. Tira da Echape. Bola mandada para a área. Danilo. Tira de soco. Bola sobrando de novo. Chute cruzado. Chega Neto. Dá um chutão para o alto. Blanco. Mandou essa bola para a área. Pelo alto. Evitou a saída. Não conseguiu evitar a saída. O Calderúcio. Bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Danilo. Ele falava aí na substituição. Que ia avançar mais. E avançou mais realmente o time de São Lourenço. Mas ele não tem outra alternativa. Esse resultado não interessa para o time da Argentina. Eles vão ter que arriscar um pouquinho mais agora. E aí o jogo tem que ser feito com inteligência por parte da Chapecoense. Para surpreender na hora que eles estiverem na frente. Roubar uma bola na intermediária e sair em velocidade. O jogo por enquanto está igual ao início do primeiro tempo. É todo nos pés dos jogadores do São Lourenço. Calderúcio. Aproxima a marcação do Matheus Caramelo para ele. Já fez o passe mais atrás. Vai chegando de novo o Más. Se liga aí Chapecoense. Se liga. Chega na bola. Quem toca nela o Josimar tira lá de trás. Colotini. 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 Passe mais curto. Mousses. Colotini. Lá pela direita com o Gellery. Mousses. Aqui pelo lado esquerdo que está livre. Já pediu. Recebeu o Ortigoça. Agora aproxima a marcação nele. E ele já manda lá para a área. Cruzamento feito. Apenas acompanha a passagem de bola. O goleiro Danilo. É tiro de meta para a Chapecoense. E aí o técnico da Chapecoense. O Caio Júnior. Giovanni Klein. Preocupado. Caio Júnior. Preocupado sim. Já nesse começo do segundo tempo. Passando bastante instruções. Aqui para o trio de marcação. No meio campo do Chapecoense. Principalmente para o Josimar. Pedindo para ele orientar. E segurar mais. O arranque do Ortigoça. Já mandou lá para o campo de ataque. O goleiro Danilo. E a falta para cima do Drenner. Falta para a Chapecoense. No campo de ataque. Os jogadores que não apareceram no primeiro tempo. No caso do Bussos. O Ortigoça. Estão começando a dar as caras agora. E eles é que terão a responsabilidade de mudar o jogo. Naturalmente na conversa de vestiário. O Guaguirre deve ter dito para eles. É com vocês agora. Vamos botar experiência aí. E a Chapecoense. Vai ter que ter o máximo de atenção. Eles estão vindo com tudo. E este 0 a 0 vai garantindo a Chapecoense na final da Sul-Americana. Quando pegou a falta. Pegou falta de ataque agora do Kempis. Falta para o time argentino do São Lourenço de novo. Foi neste lance do Kempis. Ele deu uma deslocada, né? Chegando na disputa de bola. Mas não gostou da marcação, não. Até pelo pulo que deu o técnico Caio Júnior. E a bola vai sobrando com o Colotini. Você já notou como o jogo é cuidadoso. Não tivemos nenhum cartão amarelo até agora na partida. Lússes. Passe feito. Abertura lá pela direita. Muito forte foi o passe do Ceruti. Bola pela linha lateral. Lateral para a equipe da Chapecoense. E o torcedor da Chapecoense dá a resposta agora na arquibancada da Arena Conda. Denner de cabeça. Chegou completando o Zimar para o Kempis de primeira. Tem balinha pintando na tela. Tem rede balançando de novo. Tem Copa do Brasil aí, hein? Pedro Rocha amplia para o time do Grêmio lá no Mineirão. Grêmio 2. Zero para o Atlético Mineiro. Primeiro jogo final da Copa do Brasil. Daqui a pouco você acompanha o gol aqui. Tem falta para a Chapecoense. Tem a movimentação. Vai o Nanias lá para a área. E o torcedor da Chapecoense. Tem o Colotini na marcação. Preocupado o goleiro Torrico. Apenas um jogador na barreira. Ceruti. Tem o Kleber Santana na cobrança. Perto da bola também o Denner. Vai acompanhando a movimentação lá na área. Essa câmera é mais de cima, né? Mostrando o ângulo exato assim para a cobrança de falta. Do Kleber Santana que está na bola. Foi para a bola Kleber. Já cobrou. Jogada ensaiada. Colocou para a área. Atira de lá a defesa. Vai sobrando no Neto. Diaguinho de primeira. De primeira também pegou nela o Gil. Ela sobrando para o time argentino. Calterúcio. Passou pelo primeiro. Ameaçou. Foi tocado por baixo. Vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão para o Gil. Ia passando o Calterúcio. Falta providencial do Gil no lance. Roberto Alves. Olha de novo aí. Pela esquerda o Calterúcio. Ele joga mais na direita, né? Pelo menos no último jogo em Buenos Aires. Ele põe uma sensação pelo lado direito. Agora está na esquerda. Houve a falta assim. O árbitro marcou bem. Ele estava quase próximo aqui pelo lado esquerdo na entrada da área. E aí não tinha dúvida nenhuma. Cartão amarelo. Matou a jogada ali, né? Se deixa entrar na área, era pior ainda. Vai para a bola o Calterúcio na cobrança de falta. Olha a movimentação na área da Chapecoense. Aí o Calterúcio. Camisa número 7 do time do São Lourenço. Autor do gol lá na Argentina na semana retrasada. Aí o árbitro uruguaio. De novo o Daniel Fedor Kutz. Chega. Aquela olhada, aquela orientada nos jogadores. Tanto de ataque quanto de defesa. Porque tem muito empurra, empurra. E o Calterúcio vai para a cobrança de falta. Adiantou o Ananias. E volta para a posição da barreira. Para a bola, Calterúcio. Já cobrou, mandou para a área. Pelo alto. Quem tira de lá é o Neto. Manda pela linha de fundo. Escanteio para o São Lourenço. Vai curtindo de novo a cobrança de falta. Bola para a área de novo. Diego, Tinho, Neto. E aí o torcedor do time do São Lourenço. Preocupado por lá o goleiro Danilo. Vai orientando toda a marcação. Calterúcio de novo na cobrança. Descanteio. Mandou para a área. Pelo alto. Tentativa do Colotini. Bola sobrando. Foi para cima da marcação. Sobra a bola para a Chapecoense. Ananias agora no contra-ataque para o Kempis. Chega por baixo. A marcação do time argentino. Vai pintar cartão amarelo. Cartão amarelo para o Angeleri. Reclama da marcação da pitragem. Chegou por baixo. Colocou a bola na frente. Tocou na bola. Mereceu o cartão, Roberto. Sem dúvida. Jogo deitado. Jogo por baixo. Jogo por baixo é um jogo perigoso. Ele meteu uma força desproporcional. Acabou fazendo a falta. O hábito estava em cima. Quase que um sanduíche. Quase que dois em um. O Angeleri acabou tomando amarelo corretamente. Lá atrás. Adiantou um pouco para cobrar a Sueli Antiego. Agora sim já cobrou a falta. Bola chegando no Kleber Santana. Vamos chegar a 13 minutos. Já já segundo o tempo de jogo na Arena. Conta zero. O Chapecoense zero para o São Lourenço. Acabou errando aí o Matheus Caramelo. Calterúcio. Tem lateral para o time argentino. Parece que é uma determinação do técnico. O Calterúcio está sendo muito mais acionado do que foi no primeiro tempo. Aqui pelo lado esquerdo. Aí o Mas para a cobrança. E esse o William Diego. Já cobrou o Mas. Neto tentava. Chegou o Josimar completa. Angeleri. Lá atrás com o Colotini. Deixa essa bola com o Carusso. Passe no Mas. Chegou a marcação. Do Ananias para cima dele. Levou vantagem. Vai chegando no Calterúcio. Para o meio. Recebe Calterúcio. De novo aproxima a marcação. Tira daí o Neto. E na tentativa de chegada do time argentino. O passe foi muito forte. Esticou a perna. O Mas não pegou pela linha de fundo. Futebol na Globo aqui. E emoção. Linha Jamie Oliver Sadia. Nós preparamos. Você finaliza. Já já você vai curtir o segundo gol do Grêmio em Pedro Rocha. Que noite do Pedro Rocha. Final de Copa do Brasil. Primeiro jogo em Belo Horizonte. No Mineirão. Vai dando o Grêmio 2 a 0. Para cima do Atlético Mineiro. Aqui tem falta de ataque do Kempis. 0 a 0. Que vai levando a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana 2016. Já tivemos aí 5 brasileiros chegando em decisões de Copa Sul-Americana. São dois títulos do Brasil. Um com São Paulo e outro com o Internacional. O Internacional foi exatamente para cima de um argentino. Um independente da Argentina. E aqui tem mais uma falta. Falta de ataque da equipe do São Lourenço. E vamos aproveitar para ver o gol do Grêmio. O segundo de Pedro Rocha. Diz aí, Galvão Bueno. Chegou rasgando, Galvão. Olha a chance para fazer o segundo gol. O toque de pé direito. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. 2 a 0 para o Grêmio. Segundo tempo de jogo lá no Mineirão. Decisão da Copa do Brasil. Aqui vai dando 0 a 0. Para o Chapecoense e São Lourenço. Semifinal de Copa Sul-Americana. Está lá o Colotini. Para a cobrança estava adiantado o jogador da Chapecoense. Voltando da posição de impedimento, o Tiaguinho. Acabou ali a sobranda para o São Lourenço. Neto. Kempis. Protegeu. Começou no Kleber Santana. Viu? Legal o Kleber Santana. Chegada do Denner. Chega o Gil. Gasta o tempo para o Chapecoense. Se 0 a 0 vai levando a Chapecoense para a final. Denner começa de novo. Mais atrás. Josimar. Com o Diego. Josimar. Diego. Olha o lançamento dele agora. Forte demais. Sai do gol Torrico. Colotini. Eu esperava mais do São Lourenço nesse segundo tempo. Viu Cleiton? Mas também devo reconhecer que eles estão tentando chegar com alguma cautela. Para não ser surpreendido e depois ficar pior ainda para eles. De maneira que não há aquela intensidade que se esperava. O Calterucci está sendo mais acionado. O Ortigoza também ali pelo meio. Cerucci. Bland. Enfim. Acho que eles estão fazendo isso de forma muito cuidadosa. Bola para o alto. Na dividida pelo alto também. Vai chegando no Neto. Kleber Santana ia ajeitando. Ia chegando o Josimar. Melhor para a marcação da equipe do São Lourenço. Lá para o campo de ataque. Agora é falta, falta para o time argentino. Eu falava de times brasileiros que fizeram finais já em Copa Sul-Americana. Tivemos a Ponte Preta, São Paulo, Goiás, Fluminense e Internacional. São cinco times do Brasil. E a falta aí que vai ser cobrada pelo Mussis. Só o Tiaguinho lá na barreira. O jogador mais adiantado agora da Chapecoense. Aí a movimentação na área. Colutini está lá pela área. O toque de cabeça no canto. Na trave. Na trave. Esta bola bateu. O toque de cabeça para trás. Foi nela. Foi para a bola mais uma vez. O goleiro da Chapecoense. Aí começa a discussão. Começou a discussão. Por quê? Por quê? O Caruço foi para o chão. Queria lance de pênalti na sequência de jogada. O Caruço. Depois mais uma vez apareceu o Blanco também. E aí teve reclamação. Nesta reclamação foi o William Tiego. Você vai ver de novo. A cobrança de falta. O toque de cabeça para trás. Foi para a bola do goleiro Danilo. Bola na trave. E na sequência. Esse toque por baixo. Queria pênalti o jogador do time do São Lourenço. Mais uma câmera. Mais um ângulo diferente. Ah, ele se jogou, né? Ele cavou, né? Tanto que o Tiego foi para cima dele lá e disse... Olha esse canteio cobrado. Bola mandada para a área. Chega pelo alto. Tira lá e tira mais uma vez o Danilo. O Tiego deu uma dura nele porque ele está tentando jogar contra o árbitro, né? Olha só. Lançamento lá para o campo de ataque agora. A bola vai chegando. Chega por aí. Tira o Ortigoça. Dá um chutão. Manda pela linha lateral. É lateral, Chapecoense. Passamos dos 19 minutos. Segundo tempo de jogo. Zero, Chapecoense. Zero também para a equipe do São Lourenço. Lucas Gomes foi chamado e está conversando com o Caio Júnior. Vem aí mudança, né? Existia a possibilidade até de ter iniciado o jogo Lucas Gomes, hein, Giovanni? Exatamente. Principalmente caso o Tiaguinho não tivesse condições, seria o Lucas Gomes. Mas, vale lembrar também no sábado, Lucas Gomes no domingo, Lucas Gomes foi titular e o Adanias ficou no banco. Hoje a opção foi contrária. Aí a Chapecoense, antes da chegada do Matheus Caramelo, chegou o Mas. Chegou a marcação do Chapecoense por baixo. Ficou a bola com o Gil. O Gil tentou o passe mais de lado. Chega a marcação do Mas, manda para fora a lateral Chapecoense. Matheus Caramelo na cobrança. Ananias. Caramelo. O Gil de primeira do Gil. Pegou mal nesta bola, mandou para muito longe do gol. O cruzamento do Gil. Bola para fora. E tem substituição na Chapecoense. Entrando o Lucas Gomes. Quem está deixando o campo é o Tiaguinho. E a orientação do Cajúnior é para o Ananias ir para o setor esquerdo do ataque da Chapecoense e o Lucas Gomes para a direita. E aí, Roberto? Um pelo outro, né? O Lucas também é um jogador de muita velocidade. Joga bem aberto pela esquerda. Ajuda na recomposição quando o time está sendo atacado. Mas ele está vindo para a direita. E o Ananias é que deve ir para a esquerda. Ele está ficando aqui no lado direito. O Ananias ficou... O Ananias foi para a esquerda. E é um jogador muito interessante esse Lucas Gomes. Está em uma fase muito boa. E agora tem falta para a Chapecoense. É característica parecida, né? Vai para cima da marcação, driblador. E vai aqui ajudar a marcar a subida do Calterutio aqui pela esquerda também, junto com o Caramelo. E a bola já chegou nele. Lucas Gomes escorregou na primeira. Mas protegeu, deixou mais atrás. Chega a marcação, começa de novo. Mais atrás ainda com Colotini. Zero Chapecoense, zero São Lourenço da Argentina. Chapecoense vai chegando à final da Copa Sul-Americana. Lá pela direita abriu. Angeleri. Esse é o Ceruti. Acabou errando o passe. Chega bem, chega legal na recuperação. Errou também o Kleber Santana. Mais uma vez, mais uma bola no Angeleri. Arriscou, pegou muito. Mal. Mas põe mal nisso. Na tentativa do Angeleri. E aí o Ananias. Correndo bastante, muita movimentação. O jogador da Chapecoense. O Caruso vai voltando lá na defesa da equipe do time argentino. Para recompor aquele sistema de defesa. E a torcida da Chapecoense numa festa maravilhosa. Nesta noite de quarta-feira aqui na Arena Condá. Numa quarta-feira muito legal mesmo. Temperatura boa. O torcedor veio. Super lotou as arquibancadas da Arena Condá. Está proporcionando uma festa. Um incentivo. Muito show. Para a Chapecoense nesse momento tão importante. Calterúcio. Chapou pelo meio. Foi para cima. Chegou mais uma vez. Quem chegou por aí foi o Josimar. Bola sobrando no Calterúcio. Tentou o toque de primeira. Chegou. Mateus Caramelo. Tirando aí. Joga a sério. Colocou a bola lá na frente. Era para o Kempis. Mas... Mais uma bola chegando no Ortigoça. Passe feito. Mais atrás. Tentativa de chegada. Errou o passe. Vem contra-ataque da Chape. Contigo no lance. Kleber Santana. Um contra um. Passou pelo primeiro. Ajeitou de novo. Kleber Santana. Pode abrir. Pode pintar o chute. Chutou direto. Espalma Torrico. E eu estava no lance, viu? Olha aí. Lucas Gomes soltou o pé. Torrico mandando pela linha de fundo. É escanteio Chapecoense. Torcedor vai para o time. Que noite. Legal. Tem escanteio. Vai Kleber Santana para a cobrança. Preocupado o goleiro Torrico. E a movimentação na área do time do São Lourenço. Momento bom da Chapecoense no jogo. Escanteio cobrado. Bola mandada lá para a área. Vai chegando a marcação do São Lourenço. Tira de lá o Mucis. De novo de cabeça. Tentativa do Cerute. Aí o Kleber Santana. E tem expulsão lá no jogo da Copa do Brasil, hein? Olha a bola mandada para a área. Chega pelo alto. Colotini. Pedro Rocha que marcou os dois gols do Grêmio. Tinha cartão amarelo já. Fez uma falta lá no Mineirão. Levou o segundo amarelo. Foi expulso. O Grêmio com um a menos em campo. Mas dois gols do Pedro Rocha. No segundo amarelo ele tomou porque quis. Porque ele fez o gol e tirou a camisa. Aliás, acho que foi o primeiro. Depois ele fez a falta e aí foi expulso. Tomou um cartão de graça. Tirando. O jogador sabe que não pode tirar a camisa dele quando faz o gol. Primeiro jogo final então da Copa do Brasil. Vai dando o Grêmio 2x0. Mas a partir de agora o jogador a menos. Aqui vamos chegar a 25 minutos segundo tempo de jogo. Faltam 20 minutos, hein? Olha bem. Faltam 20 minutos para a Chape chegar à final. 20 minutos para a Chapecoense garantir a vaga. E chegar à final da Copa Sul-Americana. E a falta agora foi para cima do Camps. E vai pintar cartão amarelo para o camisa número 6. O Caruso. O Caruso e o Andialleri, né? Os dois com cartão já. Neste lance aí um dia passando o Camps. O Caruso deixou o braço direito. Falta marcada e cartão amarelo para ele. Aí o Kleber Santana para a cobrança. É a movimentação toda. Preferiu o passe mais curto. Recebeu de novo o Kleber. Esse é o Lucas Gomes. Errou o passe o Lucas Gomes. Vai sobrando bola no Ortigoça. Tentativa do lançamento. Chega Neto. Chegou legal. Neto agora está impedindo o Kempis. E a bola está parada aqui na Arena Condá. Passamos de 25. Chegamos a 26. Segundo tempo de jogo. Contagem regressiva. Essa forma de jogar da Chapecoense é interessante porque ela ataca, defende todo mundo, marca atrás, vem para o contra-ataque. Mas ela deixa muito isolado na frente o Kempis. Ele briga sozinho, sem bola, com bola, contra a zaga adversária. Quando ele pega uma bola no meio do campo para sair, na correria para o contra-ataque, não tem ninguém. Ele tem que parar até esperar que venha alguém para fazer o contra-ataque com ele. Foi o cruzamento. Bola para a área da Chapecoense. Vai acompanhando a passagem. Não deixa sair não. A bola chega no Danilo. E ficava pedindo falta, né? Foi pedir falta por aí o Danilo. E já faz a reposição. Colocava na velocidade do Ananias. A bola quica, pega a velocidade um pouco mais. Mais um lateral para a equipe. Nossa, o Lorenzo, lateral já cobrado. Aí o Caruso. Bola pelo meio. Sobrando para a Chapecoense. Kleber Santana. Contigo no lance. Kleber, lançamento para Lucas Gomes. Evitou a saída. Tocou para trás. Lucas Gomes. Chega a marcação do time do São Lourenço. E aí falta do Kempis no lance. Bola parada. Futebol na Globo. Aqui, emoção. Casas Bahia. Natal na loja. Saia de celular. Zero a zero o placar. Placar que vai garantindo. Vai levando a Chapeco para a final da Copa Sul-Americana. E o campeão da Sul-Americana tem vaga para a Libertadores da América do ano que vem. Golotini. Golotini. Fez o lançamento. Colocou para a área. Chega pelo alto Neto. Neto com o Diego. Diego legal com o Gil. Gil para Denner. Comece para a velocidade do Kempis. Chegou antes da marcação do Caruso. Começa de novo. Lá atrás com o goleiro Torrico. Fez uma grande defesa já no segundo tempo. Denner de cabeça. Josimar também. E esse que dominou o Fortigosa. Começou atrás. Andi Eleri. Golotini com o Caruso. Não tem espaço para sair para a jogada do time argentino. Marca muito bem a Chapecoense. Trabalhada essa bola pelo meio. Toque feito no Calterúcio. Lá pelo lado direito tem gente livre. É o Ceruti. Tem que aproximar a marcação para cima dele. Denner. Está de frente para a marcação. Teve que começar de novo. Mais atrás. Andi Eleri. No Ceruti. Cortou para o meio o Ceruti. Fez o passe mais à frente. Olha o Calterúcio. Saiu do gol o Danilo. Que saída do gol legal do Danilo. E vem contra-ataque da Chapeco com o Kleber Santana. Já cortou e tortou primeiro. É o Lucas Gomes. De calcanhar para Kempis. O Lucas Gomes está impedindo o impedimento marcado. Bola parada na Arena. Com da zero a zero. O placar segue aqui. Bruno Rangel. Chamada por Caio Júnior. Vem aí o maior artilheiro de todos os tempos. Na Chapecoense. O BR9. O Bruno Rangel. Se for a normal, a substituição, sai o Kempis, né, Roberto? Mas ele já jogou com os dois. Com o Kempis e o Bruno Rangel também. Mas agora não, né? Porque ele não precisa arriscar, né? E quem tem que arriscar tudo é o São Lourenço. O Chapecoense, zero a zero, tá bom. Por que ele vai expor e vai se abrir e vai deixar o time vulnerável, botando dois atacantes para tirar alguém do meio de campo? Vamos ver. A menos que o Kempis seja cansado, desgaste, alguma coisa. Quando você reviu ali a saída legal do gol do Danilo, salvando a Chapecoense, mais uma vez, bem no jogo de novo. Como sempre, né? Danilo. Um ano sensacional de novo, Danilo. Bota cobrada pelo Calterúcio. Manda essa bola lá para a área, chega por cima a marcação da Chapecoense. Tentativa do time argentino. Tem falta de ataque da equipe do São Lourenço. Alta para a Chapecoense. Está ali o Gil. Está por aí também. A marcação da Chapecoense quando vai acontecer a substituição na Chape, Giovanni. É aquela tradicional. Bruno Rangel 9, no lugar do Kempis, número 25. E olha a vibração do torcedor, hein? Ídolo do torcedor, né? O maior artilheiro de todos os tempos, o Bruno Rangel. Camisa 9. É o artilheiro da temporada com a camisa da Chapecoense e também o Bruno Rangel. Torcedor vibra, aplaude, agradece o Kempis. Também aplaude a chegada do Bruno Rangel. Aí o número 9. Esperança de gol na Chape. Agora sim, né? Sangue novo. É seis por meia dúzia. Sai o centroavante e entra o outro centroavante. Seria muito ruim ele tirar alguém do meio de campo para colocar dois centroavantes. Ele não tem essa obrigação agora. A obrigação no momento é do adversário. Não dá para se expor agora. E tem recuperação de bola para a Chapecoense. Vai chegando o Bruno Rangel. Já foi lá para a área. Bola tocada para o Lucas Gomes. Pintou o cruzamento. Tentou por baixo. Chaca por baixo também. Quem tira da linha? Colotini. Lucas Gomes. Cortou o primeiro. O segundo. Foi para a área. Passe para trás. É um chute de primeira. E espalma, Torrico. Que chegada da Chapecoense. Que jogada do Lucas Gomes. Calterúcio. Essa bola saiu. Torcedor não viu isso não. Não caiu o Júnior também não. Mas o bandeira. O Miguel Nievas. E você vai revendo. Olha que jogada do Lucas Gomes. Para trás a pancada. A bola nem chegou no Torrico. Bateu para cima do Colotini. Torrico mesmo na bola. Já colocou lá para o campo de ataque. Bola chegando para o time do São Lourenço. Abertura aqui para o lado esquerdo. Calterúcio. Chegou por baixo. Tocou na bola. Mandou pela linha de funda. Tiro de meta para a equipe da Chapecoense. Vamos chegar a 33 minutos. Já, já. Segundo tempo de jogo. Chapecoense 0-0 também. Para a equipe do São Lourenço. Quer dizer que faltam 12 minutos. Com mais dois. Talvez de acréscimo ou três. Quinze minutos. A Chape vai chegando a final da Copa Sul Americana de 2016. Classificando hoje. Vai ficar na espera. Do Atlético Nacional da Colômbia. E do Cerro Porteio do Paraguai. O jogo que acontece é amanhã. Primeiro jogo no Paraguai. 1x1 foi a boa cara. Empatinho 0x0 amanhã. Classifica o Atlético colombiano. Como entrou bem o jogador Lucas Gomes no time. Um jogador muito bom. Uma velocidade. Joga muito aberto. Tem personalidade. Vai para cima do lateral. Olha o Blanco. Calterúcio aberto aqui pelo lado esquerdo. Já recebeu. Vai pintar o cruzamento. Já mandou essa bola lá para a área. Chega pelo Alto Denner. Ceruti. Aparece mais atrás. Angeleri. Fez o passe. Angeleri. Vai chegando. Tentativa do cruzamento. Bate essa bola para cima do Thiago. Vai pela linha de fundo. É escanteio. Se liga, Chape. Tem que armar legal essa defesa. Tem que tirar daí. Aí o Calterúcio para a cobrança do escanteio. Chapecoense é Santa Catarina. É o Brasil. Na Copa Sul-Americana de Futebol. Calterúcio. Foi para a bola. Já cobrou. Mandou lá para a área. Sai do gol. Tira de lado a Danilo. Sobrou de novo. Chutou para cima da marcação. Agora é falta. A falta e fica no chão, né? Vai valorizar o goleiro Danilo. E a bola está parada novamente. Na Arena Condá. Futebol na Globo aqui. É emoção. Skol redondo é sair do seu quadrado. Pediu para trocar. O Gil tem como resolver o problema. Mas no gol, Danilo, além de estar no clima do jogo, não vai sair, né? O Danilo está legal. Olha aí. É o Gil. Ah, não. É o Cleber Santana veio aqui conversar com o Caio Júnior agora. O Cleber foi conversar com o Caio, hein? É, o Cleber Santana chegou. Quem que lhe chama aí, Giovanni? Sérgio Manuel. Sérgio Manuel foi chamado. Vai conversar com o Caio Júnior. Deve entrar daqui a pouco. É o Gil mesmo. Porque o Cleber ali foi ali e avisou que alguém não tem mais condição. E o Caio, em seguida, mandou chamar o Sérgio Manuel. Jogador mais de marcação também, o Sérgio Manuel, né? Olha aí o time do São Lourenço. Bola chegando no Cerute. Tentativa do cruzamento. Essa bola bate para cima do Denner. Não dá espaço para ele não, Denner. Esse é o Angeleri. Ortigoça. Aproximou o Mussis. Abriu aqui pelo lado esquerdo. Passou da bola novamente o Mussis. Bola para fora. Lateral para a Chapecoense. E agora sim vai acontecer a substituição. Foi para o chão o Gil. Exatamente. O Sérgio Manuel vai entrar no lugar do Gil. Segundo o Anderson Paixão, preparador físico da Chapecoense, é apenas cansaço. O Gil vai lembrar. Ele ficou uns dias reforçado com uma lesão muscular. O jogo contra o São Paulo ficou no banco. Hoje retornando à titularidade. Agora não aguentou mais mesmo. vem aí Sérgio Manuel, marcação, vai saindo o Gil. Cansadaço, né? É tudo o Gil. Tudo que foi possível. Correu muito, ajudou muito na marcação. O guerreiro no meio de campo da Chapecoense, o Gil. E agora vem aí Sérgio Manuel. E na equipe também do São Lourenço vai ter mexida e vai ser o Paulo Dias, lateral direito da seleção do Chile. E quem sai é o Caruso. É a seleção chilena, Paulo Dias. A saída do Caruso então. Lateral cobrado pela Chapecoense com o Lucas Gomes e a alta para cima do Lucas Gomes. Caruso não cantou muito bem no jogo. E olha a bolinha pintando na tela. Gabriel desconta para o Atlético Mineiro. Um para o Atlético Mineiro, dois para o Grêmio. Primeiro jogo final da Copa do Brasil. Aí o Lucas Gomes. Aqui vai dando o Chapecoense, 0x0 com o time do São Lourenço na semana retrasada. Lá na Argentina, 1x1 foi o placar. E a Chapecoense 0x0 vai chegando à final. Cruzamento, bola mandada para a área. Tentativa pelo alto. Sobra a bola para o time argentino. Ortigoça. Legal no peito. Deixa para Matheus Caramelo. Devolve para a Josimar. Ele com o Lucas Gomes. Bola para o meio para o Sérgio Manuel. Uma esticada muito forte. E a marcação para cima. E nós vamos aproveitar para ver o gol do time do Atlético Mineiro. Diz aí, Galvão Bueno. Vai para o ataque. São seis jogadores do Atlético aguardando. Cruzamento. Olha o time. Vai no gol. Vai no gol. Vai no gol. Gol. Que golaço do Gabriel. Olha a Chapecoense chegando. Quem sabe você, Cleber Santana, para cima da marcação. Que golaço lá no Mineirão, hein? 2x1 para o Grêmio lá. Segundo tempo de jogo. Aqui vai dando o Chapecoense 0x0. 0x0 vai dando o Chapecoense porque lá na Argentina foi 1x1 o placar. E aquele gol do Ananias vai levando a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. Aí onde ele é ali. Toca na bola o time argentino. Vai o torcedor da Chapecoense. Completamente lotadas as arquibancadas da Arena Condá. Alterúcio. Mais uma vez para o meio. Chegou a marcação da Chapecoense. Chega no Cleber Santana. Protege o Cleber Santana. Toca mais atrás. Chega a Denner. Falta para cima do Cleber Santana. Agora é para isso mesmo, né? Nós estamos chegando aí perto dos 40 minutos. Agora não tem mais jogo, né? Como dizem os mais experientes. Agora é toque de bola. Marcação. Super atenção. Diminuir espaço. Porque estamos aí a 5, 7 minutos com o acréscimo de um fato inédito no futebol de Santa Catarina. Que é um clube decidir a Copa Sul-Americana. O que dá uma visibilidade internacional muito grande para a Chapecoense. William Diego já fez lançamento lá para o campo de ataque. A bola vai sobrando para a Chapecoense de novo. Sérgio Manuel. O jogo muito forte na bola mandou para fora. Passamos dos 40 minutos no segundo tempo de partida. A Chape é o Brasil na Copa Sul-Americana. Aí o Josimar. Lucas Gomes. Vai para cima da marcação. Lucas Gomes. Já passou na Nias. Cortou para o meio. Lucas Gomes. Pode devolver. Ajeitou. Vai arriscar o chute. Segurou a bola. Lucas Gomes chutou para cima do Colotini essa bola. E vem contra-ataque da equipe argentina. Falta. E cartão, né? Cartão para o Kleber Santana. Ali o Kleber Santana. Segura a bola. Demora para entregar. Falta para o time argentino. E olha a informação que chega a 17.500 torcedores na Arena Condá nesta noite de quarta-feira. E o Kleber exerceu toda a sua experiência, toda a sua condição de capitão do time, de líder. Matou o jogo no meio de campo. Tomou um amarelo. Mas a arrancada do São Lourenço era extremamente perigosa. Noite de quarta-feira, 23 de novembro de 2016. A Chapecoense vai passando para a final da Copa Sul-Americana. Passamos já também dos 41. Vamos chegar a 42 minutos. Segundo tempo. Tem falta. Se liga aí atrás, Chape. Bola mandada para a área. Tira de lá. Tira de lá o Bruno Rangel ajudando na defesa. Novo cruzamento. Tem mais bola para a área. Chega e tira de lá. Agora quem tocou na bola foi o William Tiego. Aí o Denner. O Ananias. Linda jogada, Ananias. Passou legal. Chega por baixo. Toca nela, Angelera. E manda para fora a lateral, Chapecoense. E agora o torcedor vai para o time. Caiu o Júlio. Leanderson Paixão. Todo banco de reservas pedindo para a torcida levantar aqui. Torcida da Chapecoense. Em pé na Arena Condá. Empurrando o time. Grita o torcedor da Chape. É jogo para fortes emoções. Para quem tem coração forte, hein? O torcedor da Chapecoense está provando que tem. Bola sobrando para o Colotini. Tira lá de trás. Já fez lançamento para o campo de ataque. Foi para cima da marcação. Sobrando bola mais uma vez para o time argentino. Mas para o meio. Lançamento de cabeça para o Mas. Vai chegando. Pintou o cruzamento. Houve um desvio no Matheus Caramelo. Vai para fora. Escanteio para o São Lourenço. Vai todo mundo para a área. Vai todo mundo da Chapecoense para a área. Para tirar essa bola de lá. Finalzinho de jogo na Arena Condá e Chapecó. 43 minutos. Estamos chegando ao segundo tempo. Calterutti na cobrança do escanteio. Já cobrou. Mandou para a área. Calterutti. Tira de cabeça. Quem apareceu foi Bruno Rangel. Lançamento para o campo de ataque. Sérgio Manuel na velocidade. Olha o contra-ataque da Chape. Sérgio Manuel tocou muito forte na bola, né? Tinha chegando pelo meio o Lucas Gomes. Tinha também o Ananias do outro lado. Tem dor de sair sozinho com a bola. Sérgio Manuel cometeu a falta. A falta para o São Lourenço. Abertura de jogada lá pelo lado esquerdo. Chega o Denner. O Denner nem avança mais, hein, Roberto? O Denner fica todo mundo naquela linha de quatro da Chapecoense lá atrás. Não pode pintar a bola por aí. Chuta para onde está virado. Nem deve, né? Agora cada qual marcar a sua posição ali. Homem a homem, se for o caso. Com muita disposição. Olha aí, ó. Com chance. E olha o contra-ataque da Chapecoense chegando mais uma vez. Era Matheus Caramelo. Chega melhor. Colotini. Pelo meio, Colotini. Instantes finais de partida na Arena Condá e Chapecó vai dando o Chapecoense. Que noite maravilhosa. Que festa vai ser feita pelo torcedor da Chapecoense chegando nessa final. Chega por baixo. Tira de lá. Um gigante, Josimar. Ajuda na marcação. Chega o ataque. Josimar, volante da Chapecoense. Agora tem falta para a Chape. 44 minutos. Amarelo para o outro e goza, hein. Estamos chegando aí aos 45 minutos. Segundo tempo de partida. A bolinha pintou na tela. Tem gol do Grêmio. No Mineirão. Terceiro gol do Grêmio. 3 a 1 para cima do Atlético Mineiro. Mais quatro. Vamos a 49 minutos por aqui. Chapecoense chegando. Bola mandada para fora, não. Ele pegou falta agora para cima do jogador da Chapecoense. Não tem mais jogo, né, Roberto? Agora o Chapecoense tem que segurar a bola. E o torcedor já começa a levantar seu celular ligado na arquibancada. Vai formar aquela imagem bonita, né? Aquela bela imagem na Arena Condá. E o chutão pronto do Matheus Caramelo. Acho que o Lucas Gomes vai sair do gol, Torrico. Há tempo que não tem mais jogo, né? Por parte da Chapecoense. Eu esperava, com toda a sinceridade, um pouco mais de intensidade da equipe do São Lourenço, que é quem está precisando fazer o gol. Porque o 0 a 0, Chapecoense na final. E em um segundo tempo, teve alguns momentos, mas não com aquela disposição, com aquela qualidade e intensidade que eu estava pensando que ia acontecer. Não aconteceu. Chapecoense amorcegou. Controlou o jogo. E olha aí, ó. O resultado que não interessa. A bola tocada para o Ceruti. Ceruti ajeitou de peito para o Blanco. Tentativa de inversão. Vai chegando o time do São Lourenço. Mais uma vez para o Ceruti. Olha o cruzamento do time argentino. Bola para a área. Chega Neto. Toca de cabeça. Toca para trás. É, riscantei. Amigo, é jogo para quem tem coração forte nessa noite de quarta-feira na Arena Condá. Torcedor fica apreensivo. Está tenso o torcedor da Chapecoense. Escanteio para o São Lourenço. Vai para a bola, Calterúcio. Já cobrou, mandou para a área. Vai chegar pelo alto. Chega pelo alto quem tira de lá o William Diego. E sai do gol. Não apenas acompanha a passagem de bola. O goleiro Danilo vai para fora. Tiro de meta, Chapecoense. Torcedor da Chapecoense levanta o celular na arquibancada. Vai pintando aquele sinal legal. Olha aí a torcida da Chapecoense. O que faz da Arena Condá? Um momento sensacional. Proporcionado pelo torcedor da Chape. Passamos dos 47 minutos, segundo tempo de partida na Arena Condá e Chapecó. 43 anos da Chapecoense. A Chapecoense vai chegando à final da Copa Sul-Americana. De uma forma histórica. Vai se transformando no primeiro catarinense na decisão de uma competição internacional. E a bola vai sobrar mais uma vez. Olha a chegada do time do São Lourenço. Chegou por baixo, chega por baixo. A marcação é falta para o time do São Lourenço. Passamos dos 48 minutos. É a última chegada do São Lourenço, hein? De 48 minutos para 49 minutos. A falta do Josimar, jogador da Chape. Para cima do Corurro. Vai o Calterúcio para com o banco de falta. Torcedor da Chapecoense faz fica. Torcedor da Chapecoense. Ai, unha. Foi para a bola, cobrou, colocou para a área. Vai pintar, chutou direto. Defendeu o Danilo. Sobrou de novo. Bola para o Colotini. Chutou para cima da marcação do Netas. A bola, a bola para fora. Tem falta. Sensacional o Danilo. Opera um milagre o goleiro da Chapecoense, Danilo, com o pé direito. Que defesa. É o homem do jogo. 49 minutos, segundo tempo de partida. É o lance do jogo, é o craque do jogo, é o homem do jogo, é o homem da classificação. Olha aí. Quando a pita Daniel Fedor Kutz, o árbitro uruguaio, está escrito nas páginas do futebol da Chapecoense. A Associação Chapecoense de Futebol é finalista da Copa Sul-Americana de 2016. A Chape está viva na competição internacional. A Chape é Santa Catarina, o Brasil, na grande final da Copa Sul-Americana. Festa do torcedor, Caio Júnior, jogadores da Chapecoense. Que momento. Que momento da Chapecoense. Olha a vibração do Danilo. Aos 48h50, Danilo, salvador. São Danilo brilhou no gol da Chapecoense mais uma vez. E a festa do torcedor da Chapecoense. Chapecoense, classificada, está na final da Copa Sul-Americana. E vai conhecer o seu adversário amanhã. Serro Portenho do Paraguai. O Atlético Nacional da Colômbia. O jogo amanhã à noite na Colômbia. Para conhecermos o adversário da Chapecoense na decisão da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo entre Chapecoense e São Lourenço 1x1. O segundo jogo em Chapecoense 0x0. E o Serro Portenho Atlético Nacional. Primeiro jogo 1x1 no Paraguai. E amanhã à noite é na Colômbia. Para sabermos quem vai para essa final da Copa Sul-Americana. Com a Associação Chapecoense de Futebol. Nós vamos lá para o gramado. Onde estão os nossos repórteres. O depórteres Giovanni Klein e também Alisson Francisco. Estamos aguardando. Os jogadores comemorando bastante no meio do gramado. Daqui a pouco vamos sair por aqui. A situação é a mesma. Os jogadores de São Lourenço, né Alisson? Não estão comemorando, mas estão no meio do gramado. É, todos os jogadores. Ninguém saiu ainda aqui pela zona mista, Cleiton. E a gente tem a determinação da Copa em Boca. A gente tem que aguardar, né? A gente não pode ir até o gramado. Roberto Alves, 48,50. O Danilo. O que o Danilo fez, Roberto? Tem como explicar, Roberto? Tem. É o melhor goleiro de Santa Catarina. É o grande goleiro da história da Chapecoense. É o grande goleiro da classificação para a final da Sul-Americana. É um jogador de um reflexo extraordinário. De uma função muito boa. É um goleiraço, né? E coube a ele salvar o grande momento inédito do futebol de Santa Catarina. Que foi essa última bola, a bola do jogo. A bola em que leva a Chapecoense para a grande final da Copa Sul-Americana. O time foi um todo. O time marcou bem. Tentou surpreender o contra-ataque. São Lourenço não mereceu. Em momento algum, o São Lourenço mereceu. Porque se teve uma bola na trave, a Chape também teve lá no ataque. A Chapecoense também teve momentos bons na partida. Então, o jogo foi razoavelmente igual. Momentos da Chapeco, momentos do São Lourenço. Não tão intensos como nós esperávamos que fosse no segundo tempo. De qualquer maneira, está de parabéns o futebol catalanista. Diz aí, Alisson. Enquanto o Danilo segue no gramado, rapidinho, o Bruno Rangel, para viver todo esse crescimento do clube. Essa decisão de Sul-Americano, acho que nem na tua cabeça passava isso, né? É verdade, né? Nem nos melhores sonhos, né? A gente pensava, mas acho que o grupo está de parabéns. Foi um bom jogo, uma boa campanha até aqui. E agora vamos para a final, esperar fazer um bom jogo e esquecemos o Coutinho. Valeu, obrigado. Parabéns pela classificação. Giovanni. Kleber Santana, capitão da Chapecoense, o que falar, Kleber Santana? Aquele sonho foi realizado de chegar à decisão da Copa Sul-Americana? É um feito muito grande, né? A gente está fazendo história, né? Começamos a temporada com o título já. E conquistamos o nosso objetivo, o primeiro objetivo, que era permanecer no Brasileiro. E a Sul-Americana veio vindo com mérito, né? Com capacidade, que a gente veio buscando. E agora com esse feito grande de chegar à final da competição, acho que isso é maravilhoso. Parabenizar a todos. É seguir com os pés no chão, é seguir respeitando os adversários. Porque mostramos, mostramos o quanto somos capazes, né? De chegar ao objetivo. Então, agradecer a Deus pelo grande efeito de passar a final do campeonato. Aquela última bola que o Danilo defendeu foi para testar o coração do torcedor? Sem dúvida, a gente sabia que quando chegasse na parte final do segundo tempo, a gente sabia que a vantagem para nós iria prevalecer. Não precisava também a gente ter feito essa última falta aí. Um pouco de desatenção nossa. Então, o Danilo foi muito feliz, fez uma grande defesa. Parabenizar o Danilo e a todos. Não só o Danilo, a todos que deram o seu máximo ali dentro. Conseguimos esse efeito de chegar à final. Tá certo. Obrigado ao capitão Kleber Santana. Cleiton, rapidinho, só para ouvir a palavra do herói. Herói da Chapecoense, Danilo. Ah, herói não, né? Ninguém vence e ganha sozinho. E nosso time lutou muito e ia ser muito justo. Nosso time perdeu essa vaga na final. Pelo que jogou nos dois jogos. Hoje se doou muito, fez um jogo seguro. Com poucas oportunidades. Mas conseguimos chegar na final, que era o nosso sonho. E na final tudo pode acontecer. Ninguém acreditava que nosso time ia chegar na final e chegamos. provamos para nosso adversário, descansar e dar nossa vida nessa final. Parabéns. Cleiton. Sensacional Danilo. Danilo, o cara do jogo aos 48 e 50 fez a defesa que leva a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. A festa é gigantesca na Arena Condá e Chapecó, no Estado, no Brasil, porque a Chapecoense é o país na Copa Sul-Americana de Futebol. Nos nossos telejornais também, toda a programação. Fique ligado. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Fique ligado. 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 O que é isso?